Ocorreu nesta manhã no Galpão Crioulo do Palácio Piratini o lançamento oficial da Expo Leite Fenasul 2016. O evento é considerado uma das vitrines mais qualificadas da pecuária leiteira gaúcha. Um brinde ao leite. Foi com este gesto que a Expo Leite Fenasul 2016 foi lançada nesta quarta-feira no Palácio Piratini. Em um café da manhã com empresários do setor minutos antes, o governador José Ivo Sartori falou sobre a importância do leite na economia do estado e de como o evento pode refletir positivamente na cadeia produtiva. Para o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação, a Expo Leite Fenasul é uma oportunidade de mostrar a união do setor. É uma integração do campo com a cidade, exatamente buscando potencializar e evidenciar todo o nosso setor leiteiro gaúcha. A 39ª Expo Leite e a 12ª Fenasul ocorrem de 18 a 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O evento também é promovido pela Associação de Criadores de Gado Holandês do Estado, a Gadolando. Para o presidente da entidade, a produtividade da pecuária leiteira gaúcha está acima da média em relação ao país. Nossa produtividade é boa, sim. Por quê? Porque nós temos um clima adequado e produtores com vocação e que exploram vacas realmente leiteiras de aptidão. Essas raças europeias, raça holandesa, raça gérsica. Durante o evento, também foi anunciada a regulamentação da Lei do Leite, que deve ocorrer nos próximos dias. A nova legislação permite que a fiscalização e o controle do setor leiteiro ocorram em todas as etapas da produção, proporcionando maior segurança ao produtor e ao consumidor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.